Essa é a versão do Planeta dos Macacos, Cesar está em casa Essa é a verdade, essa é a versão Por minha ansiedade Aqui são os músicos da mãe Eu não tenho que ser rinfo O que mais me importe Com repórbigo a liderança Eu estou trocando no rock Eu estou caminhando, eu estarei Pra não ser rirmente, eu preciso dataset Eu estarei a zit Eu estarei a ser rinfo Eu estou com empolgada Eu estou com empolgada Eu estou com empolgada CIDADE NO BRASIL A C*** é o que me convite, o momento é a rede de prânios, a grana é a drama que eu tô vendo essa guerra que eu li a história dos grandes, eu pego o Manderlust, levanta a guarda, cessa o primeiro mato, até domingo do monte eu falei assim, verdadeiro, ele é pra ver se gás não é parado, eu vou pra te dar, 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 eu vou Tchau, 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 t Aí Eslava, de Maio Minha cabeça se cai e levanta E joga no monte do país esvaiando Bo-bo-bam-bo-bam-bo-bam-bam Ação no meu coração arroba É a sua filé, é que não vai sorrir É do Harry partiu e se esqueça de mim Jenga ralp a ponte de cal Jenga ralp a ponte de pãe Jenga ralp a ponte de pãe Alphabinac with a bima Faith is Little Mankah Jenga ralp a ponte de cal Éелиvelmente ons, éelamente ons, éelamente ons Éelamente ons, éelamente ons Éelamente ons, éelamente ons, éelamente ons E assim, eu fai, né, cara, eu vi seu plano, mas certumaiu covete É fãs Oh, muito amor isso é Muito amor O xafinho da merda Verdadeiro 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 Verdadeiro